Espera que desce. Aqui tem outro maluco. Cinco músicas. Isso é o quê? É outro. Só. Tem só aí um som. Não pare isso! Isso não tem volume. Eles não cometem. Já tá. Mudaste? É só ouvir as músicas, mano. Deixa estar na um, deixa estar na um. Eu sei daqui. Mete na um, mete na um. Mete na um, deixa estar na um. Eu nasco leu. Mais ou menos. Feios. Feios? Feios? Feios?! Feios?! Feios? Calma! O que é isso? O que é isso? Não, agora é isso. Mano, 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 mano. Agora é três anos. Três anos. Low motion. Se, dois, set. Agora é cycle. Agora é cycle. Pesarei! Ei, não me apresenta ali. Vai! Ai, adoro. Vai! 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 Repetis! É gorda. É gorda. É gorda. Não, vai bem. Baixa, 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 baixa. Não, para ver. Não, vai. Segura! 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 Segura!